Oi, tá? Ah, o que? Nossa, o que é? Ainda não, 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 não... É melhor, não, não... Ah, eu me... É muito bem que é este, né? Oh... Ah, não, não... Ah, não, não... Dito, Paolo... Ah, não, não sei tão alto! Ah, como me has voltado! Não vai ser relativamente... Não vai ser mal com ele. Não vai ser mais. Não vai ser mais. O que a minha mulher tem começado a vender? Não vai ser mais. Ah, que você faz isso? Ah, que você faz isso? Eu não suntia Como você é este ano? Um ano lhe a caça fora Um ano ou dois milíngues Depois da campagna Quando está a campagna Pode... 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 Sabe... Muito bem Tem que ter um ano... Porque tem uma jornada disponível Estava para a pensa Se vai quer... Occhio! A parte que o que você estava no estante, o educador, que recebeu reunir com segnaline, a licença de corte... Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não.